É aqui comigo, amigo Ao regressar, deu um ninho destruído Passou voando um canarinho Com suas asas quase sangrando A companheira vai procurando Quando ele cansa, para e canta Ninguém compreende que está sofrendo Desesperado, desaparece Só Deus quem sabe que vai chorando Ai, canarinho Passarinho do peito amarelo Eu também sofro grande amargura Porque amei uma criatura E hoje me vai sofrer como a ti Quando ele cansa, para e canta Ninguém compreende que está sofrendo Desesperado, desaparece Só Deus quem sabe que vai chorando Eu que amei com toda a minha alma E te adorava com imenso ardor Não foi bastante para prender-te Eu fracassei, perdi meu amor Ai, canarinho Passarinho do peito amarelo Passarinho do peito amarelo Eu também sofro grande amargura Porque amei uma criatura Que hoje me faz sofrer como a ti Que hoje me faz sofrer como a ti Que hoje me faz sofrer como a ti Obrigado.